Sobrenatural No dia 5 de maio de 1923, Elabrana deu a luz ao seu oitavo filho, chamou-o de Howard Durf. Ele se juntou a Charles Júnior, de 4 anos, Gessé de 7, Edgar de 9, Melvin de 11, Herre de 12, Edward de 13 e William, que estava agora com 14 anos. Charles Branagh estava encontrando grandes dificuldades para sustentar seus oito filhos, especialmente durante os meses mais frios. Durante o inverno de 1922 para 1923, Billy fazia armadilhas para ajudar a colocar comida na mesa. As partes da terra do Sr. Watten, que tinha madeira, abundava com ratos almiscarados, gambás, coelhos e castores. Às duas horas da madrugada, Billy saía com sua lanterna para inspecionar suas armadilhas. Frequentemente voltava para casa justamente na hora de ir para a escola. Pelo fato dele possuir somente um par de roupas, muitas vezes ele se sentava na sala de aula, cheirando como o gambá que ele tinha limpado ao amanhecer. O que muito desgostava os outros alunos, porém, seu esforço extra dava lucros para sua família. Quando ele pegava um coelho, podia vendê-lo por 15 centavos de dólar. Então podia comprar uma caixa de balas calibre .22 e atirar em mais três ou quatro coelhos. Sua mãe servia coelho no jantar, juntamente com biscoitos e molho de carne. O restante Billy vendia na cidade, usando dinheiro para comprar fubá ou farinha de trigo. A viagem até a cidade frequentemente deprimia Billy. Os branas tinham uma má reputação aos arredores de Jeffersonville e muitas vezes as pessoas atravessavam para o outro lado da rua para evitar o contato com Billy. Alguns falavam com ele tempo suficiente para que ninguém pudesse vê-los fazendo isto, Mas se alguém mais passasse ao redor, a pessoa que estava falando com Billy logo se despedia e se ia. Aquilo feria. Billy sabia que seu pai e seus tios eram uma turma desagradável de fumantes, mascadores de fumo, que jogavam, bebiam e fabricavam bebidas alcoólicas clandestinamente. Mas Billy pensava tristemente, O que eu fiz? Não tenho culpa disto. Nunca bebi em minha vida. Por que eu tenho que tolerar isto? Não que Billy não tivesse tentado beber. Um domingo de manhã, na primavera, ele e Eduardo estavam caminhando, descendo em direção ao rio com seu pai e o senhor, Doris Bush, o vizinho que havia feito o serviço de soldo na destilaria de Charles. Os dois garotos estavam planejando pegar seu velho barco, a remos, mal vedado, para descer o rio em busca de garrafas usadas. Charles sempre precisava de garrafas para colocar a bebida que fabricava, e ele pagava bem por elas, cinco centavos de dólares a dúzia. O senhor, Doris Bush, tinha mostrado simpatia por Billy, e agora Billy estava tentando impressionar o homem, esperando que o senhor Doris Bush lhe emprestasse seu barco à prova d'água naquela manhã. O barco de Billy não tinha leme, tornando difícil o manejo nas correntezas. Billy usava dois velhos pedaços de madeira por remos. Ele remava desajeitadamente de um lado do barco, enquanto Edward remava do outro. Próximo ao rio, havia uma árvore caída, atravessada no caminho. Ao passar por ali, Charles se sentou sobre a árvore e encostou-se em um dos galhos e disse — Vamos parar aqui para nos refrescar um pouco. Puxando uma pequena e estreita garrafa de uísque do bolso traseiro, ele tomou o trago e passou para o seu amigo. O senhor Doris Bush tomou um gole e a devolveu para Charles, que estava aninhado nos galhos que estavam brotando próximo às raízes revolvidas da árvore. Para Billy, esta parecia uma boa hora para se pedir um favor. — Senhor Doris Bush, você poderia nos emprestar seu barco esta manhã? — Certamente, Billy, está bem. Vibrando de entusiasmo, Billy pensou — Aqui está um sujeito que gosta de mim. Charles tomou um outro gole e deu uísque e passou novamente a seu amigo. Quando o senhor Doris Bush havia matado sua sede, ele alcançou a garrafa para Billy, dizendo — Aqui está, Billy, tome um gole. Billy disse — Não, obrigado, eu não bebo. O senhor Doris Bush olhou surpreso. — Quer dizer que você é um irlandês, um brana, e não bebe? Charles assentiu com um ar de desgosto, dizendo — Estou criando um bando de garotos, mas um deles é um maricas e este é Billy. Billy, furioso, diz — Eu, um maricas? Ele recuou em sua própria ideia. — Estou cansado de ser chamado de maricas. — E passe essa garrafa. O senhor Doris Bush estendeu o frasco. Billy tomou o frasco da mão do homem, puxou a rolha, pressionou-a contra seus lábios com furiosa determinação. Ele começou a virar o bico da garrafa, mas antes que uma única gota de uísque caísse em sua boca, ele ouviu um barulho semelhante a folhas sendo agitadas por um torvelino. Não era a sua imaginação. Ele ouviu o barulho tão claramente como estava ouvindo a conversação ao seu redor. Naquele momento veio à memória de Billy a lembrança daquela voz que ele tinha ouvido quando passava debaixo da árvore de álamo, ordenando — — Nunca bebas, nem fumes, nem corrompa seu corpo de forma alguma. Haverá uma obra para você fazer quando fores mais velho. Aterrorizado, Billy deixou cair a garrafa e saiu correndo através do campo tão rápido quanto podia, chorando amargamente, estando confuso e frustrado. Charles, escarnecendo, disse — Veja o que eu disse. Ele é um maricas. Para qualquer direção que Billy se virasse, a vida se mostrava difícil. Ele continuou seus estudos, estando na sétima série. Isso era como subir uma montanha de muletas. O sistema da escola rural requeria que os estudantes comprassem seus próprios livros e materiais escolares. Os pais de Billy não tinham dinheiro suficiente para comprar lápis e papel, permitindo-lhes somente o básico. Então, toda vez que Billy precisava estudar suas lições, tinha que emprestar um livro de um aluno. O curso do período escolar era designado para ser uma ajuda para moldar o caráter moral da criança, bem como seu intelecto. Uma lição que tocava Billy profundamente era o estudo do poema de Logfellow, O Salmo da Vida. Não me diga chorando e gemendo A vida é apenas um sonho Porque está morta a alma que dorme E as coisas parecem, mas não são A vida é real A vida é fervor E a sepultura não é sua meta Pó tu és, ao pó tornarás Mas isto não foi dito no tocante à alma Nem felicidade, nem tristeza É a finalidade do nosso caminho ou destino Senão o ato de que cada amanhã Havemos de nos encontrar mais adiante do que hoje A arte é extensa O tempo transitório Os nossos corações ainda que fortes e valentes Ainda assim Como elutados tambores batem Marchas fúnebres ao sepulcro No largo campo da batalha deste mundo No bivaque da vida Não seja como animal separado do rebanho Seja um herói na luta Não confie no futuro ainda que pareça prazeroso Deixe o extinto passado enterrar seus mortos Atue no vivente presente Coração dentro e Deus muito acima As vidas de grandes homens nos recordam Que podemos fazer com que as nossas sejam sublimes E ao partir deixar para trás de nós Rastros na areia do tempo Rastros que talvez algum outro Navegando sobre a séria importância da vida Algum esquecido E náufrago irmão Vendo-as tome ânimo novamente Permitamos então de pé ir adiante Com coração para qualquer destino Firmes no prosseguir Avançando para alcançar Aprendendo a labutar E esperar Este poema inspirava Billy Nem mesmo em seus mais loucos sonhos Ele podia imaginar a profundidade das pegadas de sua própria vida Deixada na areia do tempo E agora o poema De Longfellow Cantou uma canção de esperança em uma terra fatigante Estas sublimes palavras falou ao coração de Billy Encorajando este desordenado garoto de 14 anos Os garotos mais velhos escarneciam e o molestavam a cada oportunidade Por ser nascido em Kentucky Por ser pobre Por ser pequeno para a idade E por ser diferente E agora Billy entendia a razão da pobreza de sua família E o problema da bebedeira de seu pai Um dia os colegas de escola estavam zombando dele Por causa de sua roupa esfarrapada E Billy leram um episódio em um livro De histórias sobre Abraão Lincoln Descendo de um barco em New Orleans E passando em um leilão de escravos De acordo com o que se conta Abraão Lincoln viu um homem branco Ofertando um grande e forte homem de cor Enquanto sua esposa escrava e as crianças estavam ao lado chorando Lincoln bateu as mãos e disse Isto está errado E um dia eu acabarei com isto Nem que custe minha vida Billy empurrou o livro de volta e pensou Beber também é errado E um dia eu acabarei com isto Nem que custe minha vida Mas nada incendiou mais sua imaginação Do que quando leu sobre o deserto do Arizona Em seu livro de leitura de geografia Ele desejou estar lá Desejou andar naquele lugar aberto Com cactos espalhados por toda parte Pareceu tão romântico Tão tranquilo Tão idílico O poético Dentro dele remexeu Mas ele não tinha nada No que escrever seus pensamentos Então emprestou um pedaço de papel De um estudante próximo E ele escreveu Saudoso estou Oh, tão saudoso Daquele longínquo sudoeste Onde as sombras caem mais profundas Além do topo da montanha Posso ver um coiote andando Pela névoa avermelhada Posso ouvir o lobo e vá Lá onde o gado pasta E algum lugar no desfiladeiro acima Posso ouvir o gemido de uma onça Naquelas distantes montanhas catalinas Nos confins do Arizona Infelizmente a importunação dos garotos mais velhos Foram além de zombar e criticar Depois da aula Eles o atacavam repentinamente Embora pequeno para sua idade Billy tinha coragem E suficiente temperamento Para lutar com uma serra circular Os garotos o golpeavam E ele se levantava novamente Continuavam batendo nele Até que não tivesse mais forças Para se recuperar Muitas vezes ele tomava sua comida Através de uma palha Sua boca estava Terrivelmente machucada Para comer Comida sólida Num dia de primavera de 1923 Billy caminhava com uma garota De casa para a escola Carregando seus livros No caminho de volta para sua cabana Cinco garotos o ameaçaram E o cercaram Eles o empurraram no barro Um zombou Você é kentakiano fútil Porque está caminhando com aquela garota Um outro escarneceu Sim, nós não queremos que caminhe com ela Seu sujo Pombo de Kentucky Um pombo é um filhote de pomba O termo era frequentemente usado no local Para zombar dos índios Os garotos sabiam que a mãe de Billy Era meio índia Cujos olhos eram de uma mulher indígena Então eles zombaram dele Então eles zombaram dele chamando De pombo kentakiano Com este insulto Billy pulou E armou seus punhos movendo-se selvagemmente Mas cinco garotos era demais Os ameaçadores lutaram com ele até que seus braços fossem seguros Então enquanto quatro garotos o seguraram Impossibilitado Um garoto pegou uma pedra e bateu no rosto de Billy Até que caiu quase inconsciente Billy alegou a eles Se me deixar ir Irei direto para casa Eu prometo Já que estava quase inconsciente mesmo Os garotos aceitaram Mas primeiro o derrubaram Esfregaram sua face no pó E então deram os pontapés nele Para um toque final de maldade Antes de o deixarem ir Billy foi direto para casa Mas não para ficar Ele pegou seu rifle Vichester calibre 22 Que ficava sobre a porta da cabana Carregou com 16 balas Então tomou um atalho através do bosque Para um ponto da estrada Onde ele sabia que os garotos passariam Ele se escondeu ao lado da estrada e esperou Logo ouviu vozes Aquilo ensinará aquele biscoito de milho A caminhar com uma garota Um disse O outro replicou Você viu quão assustado ele ficou? Um outro adicionou Sim Aquele pombo de Kentucky vai perceber Onde está daqui para frente Dando passos detrás do arbusto Billy barrou o caminho deles Com seu rifle apontado e engatilhado Ele disse calmamente Qual de vocês quer morrer primeiro? Assim não terá que ver os outros morrerem Os cinco garotos ficaram pálidos E gritaram de terror e incrédulos Billy disse Não choraminguem Porque todos vocês vão morrer Um por um Ele apontou o cano de sua arma ao garoto O qual o esmagou repentinamente com uma pedra Começando com você Ele puxou o gatilho Clique A bala não disparou Rapidamente Billy empurrou o ferrolho E forçou uma outra armação na câmera Clique E também falhou Nesta hora os cinco garotos Já estavam gritando e correndo Pulando atrás de árvores E mergulhando em fossos Tentando sair da vista Tão rápido quanto podia Billy com toda a intenção de matá-los Manteve-se Bombeando a armação da câmera E puxando o gatilho Tão rápido quanto podia fazer Ação Clique 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 Mas cada bala falhou Os cinco garotos tinham ido longe Espalhadas no chão Ao lado de Billy Estavam dezesseis balas Ele as pegou Soprou a poeira delas E as colocou de volta na arma Então apontou-se o rifle para uma árvore E começou a puxar o gatilho Clique 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 Desta vez cada uma disparou Estrondando nos troncos Mandando lascas voando em toda direção Billy permaneceu no meio da estrada Fervendo de raiva Então de repente ele riu Bastante uma risada idiota que fluiu do fundo de sua frustração Ele riu tanto que lágrimas corria em sua bochecha inchada No verão daquele ano Quando terminar as aulas Billy foi embora E nunca mais Voltou à escola Música Música Legenda Adriana Zanotto